Fala galera, aqui o Faleupec, começando aqui mais um vídeo junto com o Moço Mike Fala galera, aqui é o Moço Mike pra dar o anúncio mais importante do canal né moço Exatamente galera, pra quem não sabe, alguns dias atrás a gente gravou um vídeo com o título Fim do canal, onde a gente disse que o canal teria acabado, não A gente falou na verdade que a gente tá cheio de novidades aqui no canal TazerCraft A gente anunciou a nossa mudança pra São Paulo, anunciou também a loja do canal TazerCraft E a gente disse que tinha uma terceira surpresa, que era a surpresa mais da hora de todas Que a gente não ia anunciar aquele vídeo, porque a gente ia anunciar em um vídeo especial né moço Isso mesmo galera, eu posso anunciar a surpresa moço? Pode sim Mike, porque agora eu vou anunciar a surpresa, vai Vamos finalmente lançar o livro do Herobrine, a lenda né moço Exatamente galera, depois de vários e vários meses galera, a gente guardando segredo aí as sete chaves A gente vai ter um livro do Herobrine galera, a série Herobrine é a lenda Que é a série que praticamente a galera mais gosta do canal né moço, agora virou livro né Virou livro galera, muita gente fala assim, cadê a continuação do Herobrine é a lenda, o que aconteceu então galera Desde muito tempo, desde quando a gente criou a série, eu e o Peck pensamos em criar um livro né A gente escreveu pequenos trechos do livro e finalmente a gente levou essa ideia adiante né Peck De escrever um livro sobre a série Exatamente galera, a gente teve a ajuda aí do Gustavo Magnani, que é um ótimo escritor Que ajudou a gente aí a bolar algumas ideias e fazer as coisas e fazer em direito, ficar em direito né E a gente então escreveu aí, depois de muito esforço, o livro do Herobrine, a lenda galera Que você pode comprar, que tá na pré-venda galera, a gente tá fazendo o anúncio do livro Ele tá em pré-venda no site da Saraiva, na descrição do vídeo você pode clicar no primeiro link aí E acessar o link da Saraiva e fazer a pré-venda do seu livro do Herobrine galera O livro é bem interessante, ele conta uma história parecida com a história do livro A gente expandiu muito mais o universo, criou cenas mais detalhadas, mais cenas de ação Porque o Minecraft limitava né, não dava pra fazer muita cena de ação no Minecraft Então a gente colocou muita coisa legal no livro, são 216 páginas galera Com ilustrações, com páginas mais diferenciadas, baseadas em se o Herobrine tá meio bravo ou não Muita coisa legal no livro, eu acho que é um livro bem legal pra você poder ler É uma aventura muito doida no Minecraft né Sim, e por ser livro galera, ele conta com vários detalhes engraçados Do Peter, do João e do Victor e do Felipe né, que é o que o Peck faz E galera, o livro tá incrível, tá demais, é bem legal você ver tipo, a série e depois ler o livro Ver que as coisas são bem parecidas e mesmo assim o livro tem aquele toque meio que dá mais de detalhes Exatamente galera, a editora, a editora geração ajudou bastante também a gente, toda a equipe Enfim, o Batista ajudou a gente bastante também, o Cafeinado, todo mundo que participou da série Herobrine Ajudou bastante e a gente também queria agradecer muito, muito mesmo aos inscritos Porque se eu não fosse pelos inscritos galera, a gente nunca teria lançado um livro O que começou com simplesmente um tiro no escuro que eu e Mike a gente teve em 2011 Que foi fazer a série do Herobrine a lenda Eu não preciso explicar muito bem como que funciona a série do Herobrine a lenda Porque eu acho que muita gente conhece É a série do Youtube assim, de Machirima que a galera mais lembra E com certeza eu boto a mão no fogo que é a série que vocês mais gostam aqui do canal TazerCraft É um clássico, tem mais de 10 milhões de acessos O filme do Herobrine é quase chegando perto de 11 milhões de acessos Caramba hein É muita coisa E pra quem não sabe, Herobrine conta a saga aí de 4 adolescentes Sendo eles aí que vocês podem ver aqui na capa O Peter, o Felipe, o John e o Victor Que infelizmente acabam abrindo aí a maldição do Herobrine Liberando o Herobrine no universo O Herobrine O Herobrine O olho dele aqui também O olho dele tá brilhando também, é muito legal E enfim E com isso a gente precisa aí reverter toda essa situação que a gente fez E fazer o Herobrine sumir da terra Mas enfim, tem vários acontecimentos A história tem duração de anos São 216 páginas com muita confusão Muitas imagens do Herobrine E o legal é que tipo assim, você vai lendo e vai vendo as imagens E você vê que tipo as coisas realmente acontecem É bem legal o livro Porque é raro ver um livro de história assim De fantasia que conta com imagens das cenas né Exatamente É bem legal galera Uma aventura não oficial de Minecraft O livro vai ser lançado daqui a algumas semanas oficialmente Quando eu falo semanas oficialmente É quando você vai ter a sua cópia No caso na sua casa Você pode comprar agora a pré-venda Que daqui a alguns dias você receber a cópia do livro na sua casa E daqui a algumas semanas também Não sei quantos dias especificamente Ele vai estar disponível também em todas as livrarias do Brasil inteiro galera Basta você ir na livraria mais próxima E adquirir ele daqui a algumas semanas A gente vai avisar nas redes sociais E aí também em vídeo Quando o livro estiver realmente disponível De forma física qualquer livraria Por enquanto é só na pré-venda na Saraiva Então entra na descrição E adquira o seu livro Já reserva o livro Se não vai acabar hein Compra lá que o negócio tá bom galera Pode comprar Né Foram vários meses Que a gente teve que trabalhar aqui no Herobrine Eu acho que ficou bem legal Vamos fazer o seguinte Na provis pra contracapa Que vocês podem ver Na página de trás Não é na contracapa Não sei como que fala Tem até uns comentários De alguns youtubers Que são amigos nossos Que leram o livro E fizeram alguns comentários Né moço A gente pode falar aqui O que o Selvitt Falou que é um universo inteiro Pra você sentir parte Personagens marcantes E uma história muito detalhada Né moço Sim O The Authentic Eu falei que o livro é incrível galera Então você entra nos mundos dos personagens De uma forma inexplicável Muito bom E super recomendo E o Batista também né Deu sua opinião sobre o livro Exatamente Falou que o livro é perfeito Contando todos os detalhes De uma grande história galera Bem legal mesmo Eu acho que o livro vale a pena vocês lerem Ficou bem legal É uma dedicação incrível Imensa que a gente fez assim Pra tentar trazer um livro Com uma qualidade boa e legal pra vocês Desde a capa Que é toda cheia de um desenho Que é um desenho baseado em acontecimento Que tem no Herobrine No próprio Herobrine No filme tem essa cena No próprio filme tem Será que vocês sabem Se vocês souberem Escreve nos comentários Que cena é a seguinte Tá correndo do Herobrine Exatamente Outra coisa legal galera Se você fazer a pré-venda do livro Do Tazer Craft Divulga ali nas redes sociais No Facebook No Instagram No Twitter Colocando a hashtag LivroTazer Craft E também mande uma foto pra gente Lá falando Olha eu adquiri o livro Que legal e tal Só pra gente ver Que você realmente gostou E adquiriu já A pré-venda do seu livro Né moço Isso mesmo galera O livro tá bem legal Então compra já Que o negócio tá bom Exatamente Espero que vocês tenham gostado Dessa surpresa galera Foram vários meses Que a gente demorou Pra trabalhar no livro Mas eu acho que ficou Um trabalho bem legal É muito da hora E é bem da hora Ah moço Uma coisa importante hein Que a gente tem que falar Muita gente já tá perguntando Ah mas Peck, Mike Eu vi o filme Por que eu vou comprar o livro? Fih, por quê? Porque galera O livro ele consegue trazer Uma imensidão de detalhes Muito maior do que o filme Por exemplo Eu posso dar um detalhe Peck? Pode dar um detalhe No livro conta um período Da nossa vida escolar Antes do Erobrine aparecer né moço Que é um período bem legal O que que o Peter e o Felipe Faziam no colégio? Tipo Eles eram Adolescentes? Como que eles No filme isso não mostra E o livro tem tudo aqui Pra você ler e se divertir Sim porque o Mario Kart Limitava muito a gente Do que a gente podia fazer Até porque quando a gente Criou a série A gente nunca imaginou Que ia acabar virando um livro né Então era muito superficial a série Então a gente criou Mais profundidade Novos acontecimentos E a gente pegou Alguns acontecimentos Que são muito importantes na série E trabalhou muito mais eles Pra tentar criar algo Muito mais épico galera Mas a história em si Não é muito diferente Do que você vê no filme também Obviamente tem coisas novas Mas não é uma história Totalmente reformulada Onde nada é igual ao filme Você vai realmente ler Quem viu o filme Vai estar lendo o livro Vai falar Caraca eu lembro dessa parte Que da hora Que legal É bem legal a sensação Eu acho que vocês vão gostar bastante Enfim Tem certeza que vocês vão gostar Certeza galera Coloca minha mão no fogo de novo Coloca minha mão no fogo Eu tenho medo E se queimar E se queimar Mas enfim galera Espero que vocês tenham gostado Dessa super novidade Novidade mais incrível Do canal de todas Eu to amando Porque é um livro E é uma coisa bem legal Tem a minha foto aqui Vocês querem me ver A minha foto se pede aqui É bem legal Então espero que vocês tenham gostado Dessa novidade Exatamente galera Lembrando que a versão Que a gente está segurando Na nossa mão aqui Não é a versão final do livro Vai ter pequenas modificações Em questão da qualidade de capa E também na cor do papel Galera Que não é esse branco forte Que dói o olho Só para vocês tirarem E não ficarem com essa dúvida Isso mesmo Então deixe seu bala like Vamos bater o recorde de like Para que vão chegar A 50 mil likes nesse vídeo Que eu quero 100 mil 100 mil E diga nos comentários O que vocês acharam disso Eu sei que o canal Estava meio parado Nesses últimos dias Mas vocês podem ver Que a gente está voltando Tem várias novidades A loja do canal O lançamento do livro A gente está mudando Para São Paulo É muita coisa Mas eu acho que vai valer a pena Eu acho que 2016 Vai ser um ano legal Vai ser o ano mais legal Do mundo galera Mas enfim Se você gostou Deixe seu bala like 100 mil joinhas E até mais Falou Tchau